Esse canivete aqui, cara, olha o canivete, robustão, vem com a bainha, em couro, com botão de pressão e um passador de cinto bem generoso, só que o negócio que é o legal é o canivete, eu chamo ele o canivete do veado, você que gosta de veado, essas coisas, esses tipos de animais, é um canivete muito legal, tem aqui a parte do tigre e aqui ó, você tem o caçador na floresta ali com a sua espingarda e etc, então você que gosta de veado ou conhece um amigo seu que gosta de veado, tá aqui ó, um canivete muito legal pra você presentear ele, com a trava backlock e todo um mosqueado, sério mesmo, é um canivete bonito, cara, parrudão demais.